Pois é, tenho certeza que você conhece pelo menos uma pessoa comprometida em perder peso ou buscar hábitos alimentares mais saudáveis em 2021, de repente pode ser até você mesmo. E para tirar o plano de perder peso do papel ou só da ideia, é importante prestar atenção em alguns detalhes e por outro lado também evitar erros recorrentes, né Tati? Que a gente pisa mais, enfia mais o pé na jaca do que tira. Do que tira, né? Na realidade eu acho que o principal erro, pelo menos falando por mim, é a tal da sabotagem, viu Totó? E para tornar a dieta menos penosa, o primeiro passo é definir objetivos menores e mais realistas. Como por exemplo, vou emagrecer 500 gramas, né? Vou emagrecer meio quilo por semana, ao invés de pensar que tem que perder 5 quilos no total. Isso porque objetivos mais palpáveis não só garantem um emagrecimento saudável, como também diminuem a frustração e a ansiedade. Essa é uma das dezenas de estratégias que quem vai passar muitas outras é a nossa entrevistada do dia, a Nutri, Melissa Siqueto. Mas não vai ser uma entrevista clichê só não, viu Totó? Chovendo molhado. Porque ela vai te ensinar realmente como sair do sonho para a realidade, afinal ela é uma coaching de emagrecimento. Legal. Melissa, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez aqui conosco. Eu já começo te perguntando, né? A gente ainda está no primeiro mês, a energia ainda está muito alta no começo, né? Mas como manter esse pique, esse ritmo, né? Com a vontade de emagrecer pelos próximos 11 meses que a gente tem pela frente. Bom dia mais uma vez. Bom dia, gente. Bom dia, Tati. Bom dia, tudo bem? Então, essa questão do emagrecimento, nessa fase, agora que a gente está nesse aquecimento do primeiro mês do ano, o importante realmente é a constância. A questão da constância é você trabalhar de uma forma que seja, como você mesmo disse, você definir metas que sejam alcançáveis, para não ter essa frustração, para não ter essa auto-sabotagem. E quando tiver, saber retomar. Isso é o mais importante em relação a qualquer coisa na vida, né? A gente ter realmente a meta e persistir nela. E saber retomar. A constância no plano de emagrecimento, eu não gosto de falar muito de dieta, porque dieta para mim tem prazo. Ou porque você terminou, concluiu e conseguiu o seu objetivo, ou porque ela foi uma coisa tão difícil que você simplesmente abandonou. Então, eu falo assim, a gente precisa realmente ter um plano alimentar que possa ser seguido e realmente tentar mudar o estilo de vida. Porque aí você vai ter os resultados a longo prazo e às vezes você nunca mais volta a engordar. Então, a gente precisa trabalhar dessa forma, né? Nessa constância, para realmente mudar o estilo de vida e estar conseguindo melhorar esses resultados. Legal, Melissa. Depois que a gente faz uma consulta, por exemplo, com a nutricionista, como você começa a fazer aí uma iniciatividade física, começa esse projeto de vida saudável aí, o que eu tenho que fazer para não atrapalhar aquilo que você passou para a gente? Para não atrapalhar, realmente, a gente tem que estar embasado naquilo que é o melhor para nós, né? Então, assim, além da atividade física, além de um plano alimentar que realmente seja possível seguir, que seja direcionado a você naquilo que mais lhe beneficie, né? Que seja mais fácil para você conseguir manter, porque coisas muito restritivas acabam sendo muito difíceis. Enfim, o que é a constância e a persistência, né? Uma vez que a gente tem os objetivos definidos, que a gente tem as nossas metas, e a gente tem que ter, como que se pode dizer, as cartas na língua para poder não, diante de uma sabotagem, a gente saber retomar, né? Essa retomada, seja, ah, eu me sabotei no final de semana, ou, ah, estou saindo de viagem, a gente tem muito disso, deixar para depois, essa procrastinação. Então, isso é muito importante, a gente está sempre tendo essas ferramentas para saber retomar, e essas metas claras, onde a gente pode ser, onde elas podem ser realmente atingidas, esses resultados. Então, é o que eu falo, a gente tem que traçar sempre a médio e a curto prazo. O longo prazo fica uma coisa muito inatingível, então a gente começa a trabalhar em cima disso, e a gente saber o que a gente vai fazer diante das nossas sabotagens, né? Ô, Mê, inclusive isso que você fala com relação à sabotagem, procrastinação, metas, né? Metinha e meta e metona, aquilo que é mais palpável, tudo isso, inclusive, ah, e segredos para a gente conseguir manter essa constância, você conseguiu discutir e aplicar no projeto, se fosse um projeto piloto, né? Que você desenvolveu no ano passado, que foi o projeto Viver Melhor, que lá, uma das coisas que vocês mais discutiram foi a tal da constância, né? Que é aquilo que não é hábito, então exige da pessoa disciplina, vai fazer porque é obrigado, né? Vai fazer, vai fazer, vai fazer, até que um dia se incorpore e vira hábito, igual a escovar dente, né? Faz todo dia até que vira um hábito. Como que a gente não se sabota nesse meio do caminho, né? Como que a gente não perde a constância? Como é que isso foi discutido com os seus dez alunos no ano passado nesse projeto? Então, o que a gente trabalhou bastante nisso foi, a primeira coisa que, tanto o plano alimentar, como a escolha da atividade física, tem que ser uma coisa que realmente, além de trazer os benefícios da saúde que ambos trazem, mas realmente tem que ser uma coisa prazerosa. Não adianta um plano, uma dieta calculada em cima de alimentos que você não gosta. Não adianta você ir fazer uma musculação se você não gosta. Então, a gente tem que realmente, é o que eu falo, a individualidade é tudo. A gente precisa saber que cada indivíduo é único e a gente tem que buscar determinar pra aquele paciente, pra aquele aluno, o que é melhor pra ele, junto com ele. Então, essa questão da constância, a gente só vai ter a longo prazo pra realmente virar um hábito a partir do momento que a gente identifica o que o aluno, o paciente gosta. Claro, trazendo e mostrando pra ele os benefícios de cada necessidade. Se precisa comer mais proteína, se precisa mudar os hábitos, beber mais água. Realmente a gente precisa da atividade física não só para o emagrecimento, mas como também melhorar a nossa imunidade e ter muito mais saúde. Então, a gente trabalhou muito isso. A pessoa identificar dentro dela aquilo que faz bem pra ela. Porque a partir do momento que a gente identifica aquilo que a gente gosta, ou que a gente consegue seguir, a gente vai perdurar por mais tempo. E assim, realmente a gente consegue virar um hábito. E aí, deixa de ser uma dieta, deixa de ser um exercício por obrigação. Comecei realmente por fazer bem, por se sentir bem. A gente começa a ver os frutos disso. E isso daí a gente realmente faz como virar um estilo de vida. Agora, quando a coisa é muito imposta, ou porque está na moda, ou a coisa não perdura por muito tempo, né? Porque às vezes aquilo não faz parte da personalidade, do perfil do paciente, do aluno, enfim. Ô Melissa, ontem, por um acaso, eu estava lendo uma reportagem, uma reportagem não, um depoimento de uma repórter, que disse que faz 20 anos, mais de 20 anos, que ela não bebe refrigerante. Mas o que me chamou a atenção naquilo, no depoimento dela, ela diz que um mês que vem, ela completa 5 anos sem comer açúcar. E só de eu ler isso, já me falou, meu Deus do céu, o que está acontecendo com esse mundo? O que faz com a gente que desperta esse tipo de coisa, sabe? De medo, de eu vou começar uma dieta, tem tal coisa que eu não vou conseguir deixar de comer. O que faz isso com a gente? Olha, a escolha do açúcar, enfim, assim, ou determinados alimentos, é uma coisa que é muito difícil, né? Se seguir por muito tempo. Eu também tenho mais de 18 anos que não tomo refrigerante. Então, assim, foi diante de uma necessidade que a gente acaba escolhendo isso. E depois que você passa um período realmente sem consumir um determinado alimento, determinado refrigerante, ou seja, um doce, a gente começa a se acostumar. E aí a gente começa a perceber que a gente não tem a necessidade. Então, começa a ser uma coisa mais, inclusive, emocional. Você começa por aquilo como, assim, realmente eu não preciso, né? Então, é uma questão de consciência e constância, né? Como a gente já vinha falando sobre a constância. A questão de você fazer escolhas mais saudáveis, você começa a ver os resultados disso, e o açúcar em si, ele não traz benefício nenhum pra gente, né? Claro, a gente precisa da energia, mas a gente consegue adquirir isso de formas muito mais saudáveis, através das frutas, através dos outros alimentos, que são carboidratos, que acabam virando açúcar no nosso organismo. Então, isso daí já faz esse abastecimento nosso, né? Do nosso organismo. Mas, assim, consumir realmente acaba sendo uma escolha, e tem que ser uma coisa, assim, muito tranquila, porque senão você também não consegue levar a longo prazo, né? Então, isso daí que fica sendo importante. Mas, passa a ser uma escolha, realmente, e consegue ter essa consciência, depois que vê os benefícios que é adquirido em relação a isso. É isso, problema da paura, viu, Tati? Nossa, não, e poder de mente, né? Não vou comer. Não, eu não preciso disso. Não, vou passar sem. Ai, misericórdia. É verdade. É bem isso. Para a gente encerrar, uma última pergunta aqui, é no processo de emagrecimento, a gente fala muito assim, ah, eu vou passar fome. Hum, já é grande preocupação. Ah, esse protocolo eu vou passar fome? E assim, eu acho que posso estar enganada, né? Eu sou leiga no assunto, mas eu acredito que no processo de emagrecimento, a pessoa vai passar um pouquinho de fome, sim, porque ela vai deixar de comer aquele volume de quantidade que está tornando ela obesa, comer uma quantidade menor, já que o objetivo é emagrecer. Mas aí, nessa história toda, como é que a pessoa vai, com o tempo, identificando o que é fome fisiológica, o corpo dela está pedindo, do que é uma fome que ela está acostumada, aquela vontade de comer? É um processo, né? Mas como ter esse jogo de cintura, como identificar esses sinais da barriga roncando por fome mesmo, ou por vontade de comer? É verdade. Essa questão da fome fisiológica e da fome emocional é uma grande... é uma das questões mais difíceis do paciente identificar. Porque, assim, a fome fisiológica, você, na hora que está com fome, que você sente a sua barriga roncar, você, como se estiver na frente, você não fica escolhendo. A fome emocional, você inventa moda. Você fala assim, hoje eu quero comer uma pizza. Então, às vezes, você vai ligar na passaria, essa pizza vai demorar uma hora, uma hora e meia para chegar. E você espera. Então, você realmente está numa fome emocional. Você quer determinado alimento. Agora, a fome fisiológica não. É aquela que você abre a geladeira, ou abre o... O arco é como o que você... O que tiver. Então, isso é muito importante, a gente saber identificar isso. E o que faz com que a gente consiga ter uma constância em uma dieta? É a organização. A gente precisa se organizar para realmente fazer com que a gente tenha todos os alimentos que fazem parte do nosso plano alimentar, onde a gente não se sabote tão facilmente. Claro que vai ter dias que a gente realmente está com uma fome emocional, e isso daí faz parte nossa, do nosso dia a dia, faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa... Faz parte da família, né? Ter aquele momento do alimento, do almoço de domingo. Então, a gente também não tem que achar que isso está errado. Isso daí faz parte daquilo que está embutido em nós. E isso, o que é mais importante para a gente conseguir não sabotar e não retroceder, é não ter culpa. Então, assim, comi por fome emocional, ou comi porque estava com vontade, ótimo, o importante é saber retomar depois. Isso daí faz com que a gente realmente tenha... Por longa data, a gente consiga chegar ao nosso objetivo. Às vezes vai ter as dificuldades no meio do caminho, mas a gente saber retomar é o mais importante. Em tudo na vida, né?